Música Eu vou plantar lá, será que dá pra plantar peixe? Vou excremação notifi Memo horário, não, mesmo canal, que o horário é o que eu te falava Ai Acabou a batata Nossa, eu tava querendo encher isso aqui com 19 batatas Eu achei mesmo que ia dar certo Nossa, mas ficou muito bonito essas coisas aqui Eu quero fazer isso concreto aqui Oi, Ed Não briguem Eu amo todos vocês igual Igual Acho que vai combinar mais Ai, eu não acredito, Ed Meu Deus Eu não acredito Exclamação notifi Se inscrevam se você não é inscrito e deixe o like Que eu deixei o meu Obrigada, Thiago Obrigada, Thiago Dá um abraço aqui Vai lá tomar um yakut Eu não lembro Eu não lembro mais como jogo Eu perdi as manhas As portas da minha casa vivem abertas Ai eu tenho que esperar o Duque Ele que é o patrão, entendeu? Ele que Amanda nas coisas Obrigada, Levi, pelos likes e pelo coração Eu só tô sentindo que tá dando um lagzinho Mascado Boa noite, como é que vai essa força aí? Caí não A Loli caiu que nem um pedaço de bosta Você bugou aí? Ah, Júnior Tô rica, milionária Saudade Ô, mãe O Júnior me deu 18 estrelinhas Mãe gostou da live Obrigado, mãe Ah, capaz mesmo Meu Deus, uma strip A Loli me empurrou, bate nela Vou ficar com essa armadura pra mim Sem que precisar te ver Você tem um pouquinho de madeira aí, ô Nando? Eu tenho Me dá um pouquinho de madeira Não, ignora eu não Não fala não pra mim Ah, não, é você não Vem aqui, Pedrinho Vem aqui, dá um abraço Vai, meu Deus do céu Gente, me ajuda Que o Pedrinho tá atacado Vamos lá Contagem regressiva Cinco Hã? Pode estar me errado Nem, nem cinco É dez, né? Dez Nove Três Oito Ah, eu sou de mano Eu sou de mano Ai, ai Cai Peraí que eu tô mortando Aí quando você for colocar a última Peraí de interredo Ó, Dom Porque ela foi Nossa Quando você for colocar a última Faz um negócio mais De suspense Sai do meio 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 Mentira É sim Eu sou baixinha Eu sou mais alta que você, então Mentira Não fala isso Não me humilha E já Nossa 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 Que bonita E linda Pisei Pisei também Pisou? Ah Ai A Loli caiu Não Não, eu tô viva Eu tô viva Dá um pra ela, véi Eu tô diferente Eu tô diferente Agora que eu choro de rir com as duas baixinhas Mas o que é isso? Quem me agrediu? Ah Cruzate Cruzate Eu perdi Ah, Cruzate Eu perdi os armaduras Cadê a mão? Sacamagem, véi Sacamagem Ai, que saco Quem que me empurrou? Eu vou voltar a live pra ver Eu fui a primeira a cair Eu fui a primeira a cair O dragão me empurrou O dragão nem aqui não tá, Dayke? Foi você, né, Dayke? Só E eu ainda falei Não vou devolver essa armadura Isso foi castigo? Nossa Você tá batendo em mim, Wetherman? Não fez nada Eu tô te falando Tem alguma coisa batendo em mim, véi Ai, o bicho vindo Ai Ai Chagolote, chagolote, véi Que que eu fiz? Eu tô aqui Eu vou morrer Morri Foi o bicho vindo Morri Ai Sabia Puxa de novo aí Deixa eu só pegar um trem aqui Ai, buguei, véi Ai, mas já me puxou Não peguei nada Dayke, joga alguma coisa pra mim aí Um pedaço de pau aí Qualquer coisa, véi Eu tô aqui sem nada Eu tô sem nada Obrigada, Dayke Pedra, véi Nossa Obrigada, Dayke Ih, rapaz O bicho jogou veneno em mim aqui Ai, cui Não virei pra mim não, bicho Ele vai botar o bicho Meu Deus Achou a armadura aí, ó Ai, gente, desculpa Pra puxar aqui, hein Pra puxar Não vou ficar na casa do Dayke Ah, Dayke, não correu não Deixa aqui Na casa do Dayke, véi Ah, que bonito Você tava no Dayke A gente tava escondido Entra, Mari Entra, Mari Entra, Mari Não, vai Vai, vai, vai Vai bater na Mari Não, rapaz Eu vou te Vou te dar o que você merece aqui Eu venho a cá Você vai ver Vai lá e vai parar lá Ai, ai Toma, Yugo Ai, não precisava me matar Puxa eu Puxa eu Será que dá certo Colocar a cama No Nether mesmo Vou pôr a cama Não Não põe a cama no Miniscraft não Quem foi que falou Puxa, Dayke Cadê o bicho? Um só Um só Vem Uhul Ah, é porque Ele precisou de mim, né Feliz ano novo Nossa, gente Já tá chegando o novo O que é isso? Quem cagou aqui? É o ovo Vai lá, Mari Vai lá, Mari Vai lá, Dom Vim de você pular Vai, Loli Ela foi Ai, mérgitinho Mas o que é isso? Tá acontecendo Então, tá falando de inglês aqui Mas eu não entendo Então, né I see you play you hand Yes, take you care Is a hay shade I have a level now Hay shade Hay shade, isso mesmo É, tá falando aqui, ó Você foi muito bom no Minecraft Parabéns É, parabéns Que você é muito legal E suas lives são as melhores Foi isso que eu entendi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau